Bom dia, gente! Nesse domingo, 1º de maio, dia do trabalhador, por coincidência também o dia do aniversário de 5 anos do meu filho Caçula, o Antônio. E eu queria conversar com vocês sobre a elevação da média móvel de mortes por Covid-19 aqui no Brasil nos últimos dois dias. O Brasil que vinha numa queda dessa média móvel de mortes por Covid-19 há mais de uma semana e de repente voltou a aumentar em dois dias consecutivos. O que é que isso significa? Antes disso, eu quero pedir a você para me seguir aqui no TikTok. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E diariamente eu posto aqui no TikTok de dois a três vídeos falando sobre pandemia, sobre outras doenças, combatendo fake news e orientando as pessoas naquilo que eu tenho competência para fazer. Pois bem, o Brasil aumentou nos últimos dois dias a média móvel de mortes por Covid-19. Tudo bem que é um aumento discreto, mas isso coloca um sinal de alerta para as autoridades e para a população de uma maneira geral. Eu tenho acompanhado o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que monitora os casos de Covid-19 no Brasil e no mundo. Ele é um instituto vinculado à Universidade de Washington desde o início da pandemia. E eu vou mostrar para vocês alguns gráficos que mostram a perspectiva para daqui a 90 dias. Atualmente o Brasil tem algo em torno de 665 mil mortes por Covid-19 e a previsão do Instituto é que até 1º de agosto, ou seja, até daqui a 90 dias, nós tenhamos um incremento de 10 mil óbitos por Covid-19, chegando a 675 mil óbitos em 1º de agosto. Tudo bem que 10 mil mortes no contexto de 660 que a gente já teve não é um aumento tão significativo e a curva do gráfico mostra isso. Mas 10 mil óbitos são 10 mil vidas que vão ser perdidas no Brasil nos próximos 90 dias por uma doença que uma parte da população acha que a gente já conseguiu superar. Esse número mostra que a gente não superou ainda a pandemia, que a gente deve continuar vigilante. Eu mesmo só estou sem utilizar máscara agora porque eu estou numa praça, num feriado, totalmente isolado, sem ninguém por perto e ao ar livre. Mas eu continuo utilizando máscara, mesmo aqui no Piauí tendo decreto de liberação das máscaras em espaços abertos e fechados. Eu continuo utilizando máscara para me proteger e para proteger os outros. E acredito que nós deveremos ter até o final desse ano uma nova campanha de reforço de vacina contra a Covid-19 para manter esses números sob controle. A pandemia não acabou ainda, nós estamos praticamente vencendo a pandemia, a vida praticamente normal. Mas é necessário que a gente mantenha-se vigilante porque o vírus está circulando por aí e se a gente relaxar a coisa volta a apertar para o nosso lado. Um bom domingo, um bom feriado, tchau e até a próxima.